Pessoal, vamos falar sobre a Ucrânia e a Rússia e os Estados Unidos e o risco de uma terceira guerra mundial. Ontem a coisa deu uma agravada séria, né? Tinha gente falando que já começou a parada toda, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gato Libertário, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a história toda começou ontem com o secretário americano, o Antony Blinken, dizendo que a Rússia continua enviando soldados para a fronteira e que a invasão pode começar a qualquer momento, inclusive durante os Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem na China e, sejamos claros, pode acontecer a qualquer momento, não sei o que lá. E aí aconteceu, a partir disso aqui começou aquela história de quem conta um conto aumenta um conto. Vocês já ouviram essa frase? É uma frase que o pessoal das antigas costuma falar muito, mas que é mais pura realidade. Parece que o pessoal vai falando e cada um que fala aumenta um pouquinho a gravidade da coisa, né? Então, por exemplo, quando saiu na PBS, que é a rede pública de televisão americana, né? Já saiu como Putin decidiu invadir a Ucrânia. Não, então agora já não é que pode invadir a qualquer momento. Não, já decidiu, já comunicou os chefes das Forças Armadas, já está planejando a invasão, já está tudo certo, se prepara, corre para o bunker. E aí, a partir daqui, já teve gente falando no Twitter, dizendo que não, que já acabou, já a terceira guerra conflagrada, a Rússia já invadiu a Ucrânia, não sei o que lá, não sei o que lá. O Biden falando, não, os americanos têm que sair da Ucrânia agora. Ih, caramba, já tinha gente falando realmente que a terceira guerra mundial começou e coisa e tal, coisa e tal. Mas a história não é bem essa. Na verdade, não aconteceu, foi nada. O que aconteceu é exatamente aquilo que a gente já vem falando há um monte de tempo. O governo americano está doido para arrumar uma guerra porque a popularidade do Biden está muito baixa, né? E o Putin também não desce do pedestal dele porque ele também está com popularidade baixa lá na Rússia. Então, no final das contas, ficam os dois querendo bicar um com o outro porque essa situação de tensão de dizer que vai ter uma guerra ajuda aos dois, né? O que a gente tem que torcer só é que não saiam a partir disso, porque ficam os dois chefes de Estado. Ninguém manda invadir nada, ninguém vai invadir ninguém. Mas vai que um maluco qualquer lá, um subalterno qualquer, resolve ser proativo, né? Conhece aqueles papos do idiota com iniciativa? Aliás, eu fiz um vídeo bem interessante ontem lá no Visão Libertária sobre as cinco leis da estupidez, né? Mas enfim, vai que algum subordinado lá do Putin ou dos americanos lá da Ucrânia resolve entrar em conflito e aí, meu amigo, a coisa pode realmente ficar numa situação muito ruim. Mas não tem nada que indique isso. Como eu já falei pra vocês, é engraçado, eles falam aqui, não que a Rússia pode começar a invasão da Ucrânia a qualquer momento, não sei o que lá, que já tem 100 mil tropas próximas à Ucrânia. Em janeiro, eram 120 mil, a Rússia tirou tropas, ela está desmobilizando as tropas por conta do exercício que já acabou. Então, no final das contas, o que está mantendo tropa lá é justamente essa briga com os Estados Unidos, que fica os dois um do lado do outro, ninguém quer abrir a guarda. Então, fica tropa lá por conta disso. Eles já tinham diminuído a quantidade de soldados. Tem notícia de janeiro dizendo que eram 120 mil. Então, como é que continuam mandando tropas? Não tem lógica isso, né? O que a gente vê aqui... Ah, sim, e o cara falou... Foi claro aqui, ó. Ainda não está claro se Putin deu definitivamente uma ordem para iniciar a invasão. Ou seja, lorota do pessoal. O que está acontecendo? É o que eu falei pra vocês. A esquerda americana, o governo americano quer uma guerra. Está doido pra uma guerra. Precisa de um pretexto pra uma guerra. Seria ótimo politicamente pro Biden, principalmente uma guerra lá longe, na Ucrânia, que não vai ter tanto impacto nos Estados Unidos, né? Só que o problema é que o Putin não vai fazer isso. O Putin não tem interesse nisso daí, né? Ah, também a Rússia... Os Estados Unidos mandaram também os caças F-15, a Polônia e coisa e tal. Botaram os caças lá, né? E o diplomata russo, o Sergei Lavrov, ele falou que está desapontado com as conversas que teve porque era uma conversa de surdo e mudo. Ou seja, ele está falando que não tem nada que não vai invadir a Ucrânia e coisa e tal, mas não interessa pra esse pessoal ouvir esse discurso dos russos, né? Não interessa a eles isso. Eles querem essa tensão. Está mais do que claro que isso daqui é uma tensão que está sendo fabricada pelos Estados Unidos, principalmente pra tentar salvar o Biden. E digo mais, eu não descarto nem que isso aí seja uma coisa feita até pra dar justificativa pra esses governos ocidentais pra poder lidar com os protestos, como o protesto dos caminhoneiros lá no Canadá. Porque, veja, se os Estados Unidos entram numa guerra com a Rússia, o cara pode falar, caramba, não, se você agora é contra o seu governo, você é um traidor da pátria, nós estamos em guerra. Como você vai ser contra o seu governo e coisa e tal? E consegue abafar esse tipo de coisa de forma muito rápida. Eu não duvido nada, porque lembra que eu falei, né? Aliás, eu vou fazer até um outro segmento sobre isso hoje. Mas o comboio dos caminhoneiros continua lá no Canadá, crescendo cada vez mais e várias outras iniciativas no mundo. Esse pessoal está preocupado com isso. Eles sabem que essa guerra aí, quem ganha com essa guerra? Ah, mas a OTAN, os Estados Unidos, quer botar a OTAN na Ucrânia? Não, é a Ucrânia que quer entrar na OTAN. Os Estados Unidos não quer nada. Os Estados Unidos quer esse clima de guerra, quer essa coisa de dizer que estamos em quase guerra com a Rússia, porque isso ajuda o Biden politicamente. Da mesma forma, o Putin não interessa em invadir a Ucrânia. Pra que ele vai invadir a Ucrânia? Por que agora ele ficaria com essa preocupação? Porque para pra pensar, a Ucrânia já está nessa situação desde 2014, querendo entrar na OTAN, inclusive. Então por que agora, a essa altura do campeonato, a Rússia resolveria invadir a Ucrânia? É aquilo que a gente já falou várias vezes. O problema todo é o Biden está fraco, quer arrumar pretexto pra se fortalecer nisso daí. Ah, isso quer dizer que não vai ter guerra nenhuma? Eu acho que não vai ter guerra nenhuma, tá? Ah, mas não tem nenhuma possibilidade de ter guerra? Não, possibilidade tem. Porque como eu falei pra vocês, vai que alguém infiltra alguém em algum lugar, faz uma operação, não sei o que lá. O quanto que esse pessoal quer de guerra, a gente não sabe. Então no final das contas, isso pode resultar sim. Numa guerra seria uma infelicidade enorme, mas fica claro pra todo mundo que quem está causando essa guerra é o Biden. É a popularidade baixa do Biden, ele querendo fazer qualquer coisa, foda-se se vai morrer um monte de americano, ele quer salvar a popularidade dele. É tradicional de político. E bom, no meio desse tempo, nesse meio tempo, bem nesse calor da coisa, o governo Bolsonaro vai à Rússia pra conversar com o Putin. É uma viagem que já estava marcada há bastante tempo. Os americanos queriam que ele desmarcasse. Por quê? Qual que é o problema dos americanos com essa viagem? Que dá um ar de normalidade. O Bolsonaro está indo lá conversar sobre outras coisas. Não tem nada a ver. O Bolsonaro homenageou a Ucrânia antes da visita à Rússia, tudo bem, fez uma coisa boa. Isso daí, né? A gente tem relações com a Ucrânia também, até pra não deixar eles melindrados, pra deixar claro que o Bolsonaro está indo lá. Não tem nada a ver com a Ucrânia propriamente. Mas o fato do Bolsonaro estar indo lá, neste momento, meio que quebra a narrativa dos Estados Unidos, de que, olha, caramba, estamos no meio de uma guerra. Que essa narrativa eles querem jogar pra abafar protestos internos, pra abafar o pessoal que quer tirar o baile. Se você é contra os Estados Unidos, neste momento, que a gente está quase numa guerra com a Rússia, você é um traidor da pátria e coisa e tal. E o Bolsonaro indo lá, isso dá um ar de tranquilidade pro pessoal. Não, é normal. Está indo lá fazer a diplomacia e coisa e tal. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo americano não gostou dessa saída de Bolsonaro lá. Mas é lógico, o Bolsonaro faz muito bem em ir. Não tem nada a ver com isso. Essa fantasia de guerra que os esquerdosos estão querendo levantar aí é problema deles. Eles que se virem com esse troço. Aqui o pessoal da BBC, é claro, querendo passar um pito no Bolsonaro. Não, que pode afetar a relação com os Estados Unidos. Para com isso. Pode afetar nada. Nessa briga que está se formando, mais nunca que os Estados Unidos iriam abrir mão do Brasil. Eles sabem que o Brasil é um ativo enorme, inclusive por questão... Vamos supor... Não vai acontecer isso não. Vamos supor uma eventual guerra de Estados Unidos com China e Rússia. Amigo, o grande problema da China e da Rússia é que eles são importadores de alimentos. Não tem terra agricultável o suficiente. A Europa tem esse problema também. O Brasil tem a vontade. O Brasil alimenta esse povo todo. Então, no final das contas, o Brasil é um ativo muito importante nessa guerra. Foda-se o Biden. Deixa o cara lá. O cara só está fazendo essas merdas todas para tentar se manter no poder. Deixa ele quebrar a cara lá. essa ida de Bolsonaro na Rússia atrapalha principalmente o Biden. Não os Estados Unidos como um todo. Porque ninguém quer guerra. Nem os americanos querem guerra. Só o Biden quer guerra. Então, no final das contas, é que eles passam pito? Não porque é muito engraçado, que é arriscado, porque isso pode dar uma sinalização de que Bolsonaro... Aqui, olha só o cara da BBC. É como assistir uma criança correndo na pista para tentar atravessar uma rodovia expressa e movimentada. Não, meu amigo. A questão toda aqui é que só vocês estão enxergando essa rodovia expressa e movimentada. Isso é um teatro de vocês. Não tem nada ali. Não tem nada de expresso e movimentado nessa rodovia. É uma... Realmente, esse pessoal, cara, é impressionante. Mas tudo bem. Quem disse isso foram os americanos. É lógico, os americanos têm esse interesse mesmo de pintar essa coisa como muito mais grave do que realmente é. Bom, eu não espero grandes coisas da ida de Bolsonaro à Rússia. Como eu disse, é um encontro diplomático normal. Não deve acontecer nada demais. Eu também acho muito pouco provável que aconteça alguma guerra de fato, alguma invasão de fato. Isso daí, o Biden vai ficar insistindo nessa, porque a essa altura do campeonato é a única carta que ele tem para jogar na política. O resto todo ele está perdendo. Ele não consegue fazer nada mais no governo dele. Então, vai ficar jogando essa carta. O único problema disso é se esse blefe dele, se a Rússia pagar o blefe dele e no final das contas acontecer uma guerra, se a gente chegar no showdown dessas mãos aí, vai ser uma tragédia para todo mundo. Porque aquele negócio é o que eu falo. O grande problema é que não são esses caras que vão para a briga. Não é o Biden que vai lá brigar com o Putin. Não, eles vão mandar um monte de gente, aí vai ter um monte de bomba, vai morrer um monte de civil, gente que não tem nada a ver com isso. Por quê? Para preservar a popularidade do Biden. Um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí